Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal. Eu sou o professor Edgar Moraes e venho aqui mostrar para você até quanto pode ir a esta correção. Já vi que tem muitos analistas aí dizendo que acabou a correção, que agora é lua. Abre o olho! E na semana passada eu dizia para vocês o quê? Que 49 mil ia ser o nosso pico e que logo ia entrar em correção. Não deu outra, pessoal. Não deu outra. Então só por esse motivo eu acho que eu já mereço o seu like, não? Então compartilhe, não esqueça de ajudar a divulgação das análises on-chain, tá ok? Bom, o que eu vejo agora? Eu vejo que a correção ainda não acabou. Por quê? Porque veja só esses suportes aqui, pessoal. São suportes fraquíssimos. Eu não faço nenhuma curva aí para mostrar que realmente o pessoal está mudando de mão. Então veja que ele parou no 41 mil e 500 dólares aí por um pelinho e está fazendo aí um pequeno repique que eu imagino que vai acabar em breve. O suporte primeiro que eu vejo aqui para nós está aqui em 36 mil dólares. E até onde vai essa correção? Bom, eu vou mostrar para vocês então aqui os dados on-chain como estão. E vocês depois no final vou mostrar os indicadores para onde eles estão apontando para a gente, tá bem? Bom, primeiramente vamos ver aqui a saúde da rede. A saúde da rede, nós temos aí dois indicadores que estão melhorando, enquanto temos dois indicadores que não estão, tá bem? Então primeiro aqui olhando o número de transações, deu uma pequena melhorada. Veja que nós estávamos com 416 mil transações diárias, agora nós estamos com 475 mil. Então nós tivemos aí um aumento de 14%. Melhorou um pouco o âmbito da rede. Por outro lado, a gente tem aí o número de endereços ativos que mostra o pessoal das antigas estável, tá bem? Então nós estamos aí mais ou menos na região de 872 semana passada, 872 no dia de hoje. Então veja que nós estamos com mais ou menos 870 mil endereços ativos. Não está mostrando um grande aumento aí, nós temos uma estabilidade, tá bem? E o que me preocupa é essa tendência de baixa aí que nós estamos tendo, mostrando um caminho aqui. Uma tendência de baixa, talvez batendo na linha de tendência de baixa nesse exato momento. Então vamos observar o que vai acontecer essa semana. Sobre os novos endereços, a gente vê o mesmo padrão, tá vendo? Nós vemos um canal de baixa formado aqui e batendo exatamente nesse momento no topo dessa linha de tendência de baixa aí para o número de endereços novos. Então nós estamos agora com 420 mil novos endereços. Um leve aumento aí de 4% na semana, vamos ver se ele se confirma. E observando o hash rate que mede aí a velocidade da rede, o interesse dos mineradores pela rede, nós vemos que nós estávamos aí, chegamos a bater aqui uma alta histórica no dia 11 de janeiro, tá vendo? 630 hexahashes por segundo, mas agora nós estamos em 412. Nós estamos aí numa queda bem razoável, ainda que foi feriado ontem nos Estados Unidos e muitas mineradoras são de lá. Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, mas o que a gente observa é que a saúde da rede não está muito forte a ponto de mostrar para a gente que vai subir de alguma forma, que vai romper altas aí. Não vejo dessa forma, tá bem? Vejo que nós estamos aí tentando nos segurar na pontinha dos dedos nesse suporte em 41 mil e 500 dólares. Quando a gente observa a força compradora e a força vendedora, então a gente vê ainda que os detetores de longo prazo, os long term holders, os mãos de diamante, eles seguem firme, estão mantendo aí mais de 70% dos bitcoins nas suas mãos, tá vendo? Então a gente estava com 70,3% na semana passada, mantivemos aí essa semana em 70,3%. Então 70,3% de todas as moedas com mais de um ano estão na mão dos bitcoiners e eles não estão dispostos a vender. Entretanto, quando eu vou lá e observo como que está o balanço dos bitcoins nas exchanges, então esse sim está aumentando, tá? E isso aqui é um grande risco para o mercado, mostrando que tem mais gente querendo vender os seus bitcoins. Então veja que a semana passada a gente estava com 1,88 milhões, 1.880.000 bitcoins nas exchanges e agora nós estamos com 1.900.000 bitcoins. Então só da semana passada para essa semana entrou mais de 20.000 bitcoins. Então veja que está aumentando a oferta de bitcoins nas exchanges. E percebam aqui para os valores que nas últimas 24 horas entraram quase 6.000 bitcoins nas exchanges, 16.000 de bitcoins nos últimos 7 dias e mais de 70.000 bitcoins nos últimos 30 dias. Então isso coloca muito risco no mercado. E os indicadores mostram o quê? Até onde podemos chegar com esta correção? Então veja, primeiramente eu vou mostrar para vocês o Nipple aqui. Então perceba o que eu sempre falo para vocês, está vendo? O pico lá em 2017 foi mais alto do que o pico em 2021. E também o pico de queda foi mais baixo em relação a essa de 2022 também, está vendo? Então há uma tendência do mercado a aprender as horas de entrada e saída. Então a mesma coisa a gente observou agora, está vendo? A alta que a gente obteve no bear market e aqui está a queda que a gente obteve no bear market. E hoje a alta também parece que ficou um pouco abaixo. Então espero também aqui que vá ficar um pouco mais baixo também. Então veja pessoal que lá em 2019 nós chegamos aqui na região de menos 0,17. Considerando que o mercado vai aprendendo, eu imagino que agora nós vamos chegar na ordem de menos 0,05. Com isso o Bitcoin poderia chegar até 24.500 dólares, está bem? Se a gente tiver muito entusiasmo, pessoal muito confiante, nós poderíamos imitar a corrida de 2016 e chegar aí numa região em torno de 34.000 dólares. É isso que está mostrando para mim aí o Nipple, está bem? E quando eu observo o MVRV, também tem uma chance de correção. A mesma coisa a gente vê, está vendo? O topo foi mais alto em 2017 que em 2021. O fundo foi mais baixo, considerado com o fundo do bear market agora, está certo? E obviamente nós não vamos chegar nesse fundo igual a gente teve lá em 2020. No fundo da mini corrida de bear market vai ser um pouco menor dessa vez. Então o que eu estou esperando? Agora ele está exatamente em 1,86. Eu estou esperando ele chegar na região entre 0,9 e 1 aqui, está bem? Muito provavelmente 0,91, 0,92. O que levaria aí o Bitcoin para 22 na casa entre 22 mil e 25 mil dólares. Não é essa semana que eu estou falando, é nesse primeiro trimestre. Como eu venho dizendo para vocês que o primeiro trimestre não ia ser forte, está bem? Então olhando aqui as zonas de suporte, o que a gente pode observar? Que na melhor das hipóteses nós teríamos aí o mercado chegando na casa dos 30.800 dólares, com todo mundo muito confiante. E na pior das hipóteses, a gente chegando aí na região de 21.700. Então meus amigos, eles estão muito confiantes, ETF, Lua, etc. Eu continuo cético, como eu venho dizendo para vocês aí. Eu sempre vejo o ciclo do Bitcoin muito mais forte do que ETF, do que qualquer coisa que falam, mesmo quando quebra grandes corretoras, etc. Lógico que afeta o preço localmente, mas não afeta a grande onda do Bitcoin que está por vir. Então também não se desiluda, essa correção vai passar em breve e vai vir a grande onda, como eu já venho dizendo para vocês, está bem? Espero que esses dados ajudem vocês nessa semana. Espero que vocês tenham uma semana muito boa e bons trades!